Beleza? É o vídeo aqui um pouco mais rápido, tá? Só para mostrar como ficou o rack de parede 2.1 completamente pronto, tá? O que estava faltando era essa peça aqui, ela é móvel, eu coloquei com superima, ela entra aqui, encaixa e é fixada, né? Segurada pela pressão dos imãs magnéticos. Era o que estava faltando para me terminar o rack, tá? Essa parte dos fios aqui, vou botar na lombrede nos outros, para facilitar, a pessoa vai e coloca uma canaleta, entendeu? Até onde vai ficar a mesa dele, alguma coisa aqui para esconder os fios. Pinta da cor da parede, alguma coisa do gênero aqui, né? Com a canaleta, que vende em qualquer loja de matéria de instalação elétrica. E o rack a gente pendura na parede, né? Ele tem aquela gancho, um gancho em 45 graus que fica na parede, você vai e coloca ele igual um quadro, tá? Aí tem também uma passagem aqui, ó. Deixa eu mostrar, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Aqui ele tem essa passagem aqui, é para passar com o cabo da... que vem lá de cima, lá do... até do monitor, né? Aí ele entra por aqui, tem espaço para ele passar por dentro do circuito aqui, e sair aqui para baixo também, junto com os demais fios, tá? Fica legal. Pendura aí na parede. Agora só falta mesmo o cliente que ficou de pagar ele, comprar, né? Mandar um e-mail para mim, porque como recebeu muito e-mail, o e-mail dele já até sumiu lá para trás, já, tá? Senão eu vou ter que pegar, sentar aqui, olhar e-mail por e-mail, até achar o nome da pessoa ali, mas já tá pronto, tá? Amanhã é o horário comercial, até o fim dessa semana, já devo embalar ali todo, deixar prontinho, embalado, só endereçar e mandar embora, beleza? Boa tarde, show!